Oi meus amores, tudo bem? Eu estou aqui em BH e eu vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês. Agora gente, nesse instante, a gente vai se dirigir a Pampulha, tá? Eu vou mostrar pra vocês um pouco da faculdade. Acho que não dá pra mostrar por dentro não, por causa do coronavírus. A gente não pode ter acesso às dependências dos cursos, tá? Vou te mostrar como você chega no CAD, é o local onde faz a heteroidentificação. O campus é enorme, então é bom que você acompanhe mais ou menos aqui esse trajeto, pra que você não se perca, tá bom, pessoal? No hotel bem próximo à faculdade, e o percurso durou aproximadamente 10 minutos, né? Onde eu estava até o campus da UFMG. Então, durante esse trajeto, eu vou mostrar um pouquinho das ruas desse bairro, né? A Pampulha. Achei um bairro sossegado, tem uma lagoa, que depois em outro vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra você também. Uma outra oportunidade, eu vou te mostrar também o centro de BH, tá? Eu vou mostrar em outros vídeos. O que deu pra fazer aqui, gente, eu fiz. Apesar do coronavírus, tudo, tem alguns lugares proibidos da gente ir. Não pude ir nos pontos turísticos, é claro, né? Aos poucos eu vou mostrando, né, os pontos em que eu pude frequentar. Bom, pessoal, acabamos de chegar aqui no campus, e só aqui na entrada já dá pra gente perceber que é imenso, enorme aqui. Tem uma extensa área verde, e tem dois CADs, o 1 e o 2. E nesse trajeto, pessoal, a gente acabou se perdendo, fomos parar no curso de Química, tá? Mas aí a gente pediu informação e nos dirigimos ao outro CAD, que é o CAD 1, lá onde fica o setor de heteroidentificação dos estudantes, tá bom? Essa faculdade, ela conta com uma escola de arquitetura, faculdade de direito e diversos polos de apoio aos alunos de ensino à distância, todos distribuídos pelo estado de Minas Gerais, né? Infelizmente, gente, aqui por causa do coronavírus, as aulas estão sendo realizadas, todas online, e ainda não tem nem previsão de retorno presencial. Todos os prédios estão fechados, menos o de morfologia. Ele só abre para pesquisadores, tá bom? O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, tá? A comunidade pode frequentar aqui o campus, né, para fazer passeio, caminhada, ciclismo, e só lembrando que é apenas até as 17h, depois fecha tudo, ninguém mais entra, apenas pesquisadores ou alunos, tá? Olha como é grande aqui, pessoal, ó, tá? Essa área que eu tô aqui, ó, certo? Olha só, cubadora de empresas, olha a altura desse prédio aqui, ó. E agora a gente vai continuar aqui, tá? Para chegar até na outra parte ali. Olha, pessoal, não é esse prédio, tá? Esse aqui é o Cade 2, a gente precisa encontrar o Cade 1, então a gente pediu informação e já vai se dirigir, então, para o Cade 1, o setor de heteroidentificação dos estudantes, que passaram aí no Sisu para poder ingressar aqui na UFMG. E aí E aí Aí Amém. Eu cheguei aqui no campus Pampulha e agora eu vou mostrar tudo pra você aqui dentro, tá? Isto é, se eu puder entrar, tá pessoal? Porque eu não sei por causa da pandemia, é possível filmar lá dentro. Mas o que der pra eu filmar, eu filmo pra vocês, tá bom? Ali é a lanchonete, pessoal. Não é aqui, não? O que é isso? Biblioteca, gente, olha ali ó. A biblioteca, ó. Olha o branco carão. Então aqui ó, é o CAD1. A gente vai tentar entrar lá dentro, não sei se pode por causa do coronavírus, mas eu acho que não. Ficar aguardando aqui fora, né? Aqui é enorme, pessoal. Olha a dimensão disso aqui, ó. Enorme, ó. Vamos girar aqui pra vocês, ó. Aqui é uma mata, gente. Uma floresta, ó. Parece uma floresta mesmo, ó. Olha a dimensão disso aqui, ó. É enorme, ó. Muito bonito, né? Olha o que eu encontrei aqui, gente. Adoro aves. Olha aquela ali, ó. Eu não sei que ave é essa, mas olha que linda. Olha, pessoal, me chamou a atenção aqui essa planta. Olha o fruto dessa planta que grande que é. Eu não sei que fruta é essa, se você souber, gente. Escreve aí nos comentários pra mim, tá? Que eu não sei. Vou mostrar aqui, tem vários aqui no chão, ó. Vou mostrar aqui, ó. Dá até pra gente jogar bola. Não sei que fruto que é esse, ó. Olha que legal, ó. E ali também tem outro pé, ó. De repente você conhece aí essa fruta, né? Aí você coloca aí nos comentários, né, que fruto que é esse, que árvore que é essa. Tem uma trilha ali, ó. Tá vendo? O ciclista veio lá de lá, ó. Olha que bacana. E ele veio daquela trilha lá de cima. Olha o caminho ali. Ele veio dali, gente, ó. Pera aí. Tá vendo o caminho ali, ó? Ó. Ele veio ali daquela trilha, desceu ali. Muito legal, né? Ó. Dá pra vocês verem o caminho? Vem aqui mostrar pra vocês, gente, um pouquinho dessa trilha, ó. Resolvi. Então, subir aqui, ó. Enquanto a gente espera. Dá pra ver o que que tem ali. Vamos lá? Né? Olha só. Olha lá o ciclista, ó. Os outros estão indo por lá e esse veio por aqui, ó. Vamos acompanhar então, ó. Olha. Não é fácil não, gente, ó. Olha a habilidade dela. Pera aí, Daniela. Pera aí. Eles voltaram. É. Agora... Agora... Mas dá pra fazer. É pesado. É pesado. É pesado. É pesado. É pesado. É pesado. É mal. É pesado. Eu decidi subir a trilha, gente. Vou mostrar pra você. Então... O percurso que os ciclistas fazem, né? Quem também quiser se aventurar numa caminhada aqui, ó. Pertinho da natureza sempre. Muito bom, né? Ficar perto da natureza. E a gente vai indo, né? Já tô quase chegando lá, ó. Pra mostrar. Olha lá o sol que lindo. Olha. Sol. São quase quatro horas da tarde. Nós estamos aqui. Na UFMG, né? Olha, gente. A gente tem aqui o caminho, ó. Tá aqui, gente. Uma borboleta, ó. Olha que lindo, ó. A natureza maravilhosa. E aqui, cheguei na trilha, ó. Gente, olha. Quem é capaz de se aventurar aqui por esse caminho? Tem muito. Né? E, pelo que eu percebi, os ciclistas gostam de fazer isso aqui, né? Mas tem pessoas também, ó. Tá vendo, ó. Ali um cachorrinho, ó. E uma pessoa, duas pessoas, um casal vindo ali, ó. Então, eles costumam fazer aqui essa trilha. Que lugar gostoso. Um ambiente maravilhoso aqui. Eu adorei. Olha, gente. Muito bacana mesmo, né? Com essas árvores aqui, centenários nesse ambiente. Bem gostoso, gente. Bem gostoso na natureza. Ali cachorrinho, ó. Olha. Olha. Né? Muito bem. Ali o caminho de volta. Olha. 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 Assim, ó. Acabei vindo até um pouquinho no meio da trilha, ó. Pra mostrar pra você, ó. Todo esse espaço aqui. Pra fazer caminhada, ó. Né? Pra as pessoas que queiram vir se divertir aqui no campus da UFMG. Maravilhoso. Maravilhoso. O pôr do sol lindo, ó. Lindo, ó. Lindo, ó. Lindo mesmo. Tá, sol? Olha aí, gente. Será que tem dois aeroportos? Não sei. Olha o pessoal. Olha ali, ó. A trilha. Aí, Daniela, são mais bonitas. Aqui, ó. 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 É num biome, né? É num biome, né? É num biome, né? Aqui, ó. Aqui, pessoal. Esses prédios aqui são de morfologia. E apesar da faculdade estar fechada por causa do coronavírus, é, a gente obteve informação de que os biólogos vêm sempre aqui fazer pesquisa 24 horas. Não fecha, tá? Eles... Ó. Piotério Central Os estudantes de medicina Ficam dois anos aqui Na Pampulha E só depois é que eles vão Pra faculdade do centro Essa é minha dica de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou compartilha com os amigos Porque eu vou estar sempre trazendo dicas bacanas pra você Um beijo pra todos os amigos do canal E até a próxima dica